Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Com altos custos de reposição e insumos, a Associação Nacional da Pecuária Intensiva prevê confinamento menor em 2020. Ministro Paulo Guedes deve entregar amanhã ao Congresso proposta de reforma tributária do governo federal. Entidades do agro estudam impactos da medida no setor. E você vai ver também o veranico, que atinge áreas do sul do Brasil. Temperaturas superam os 25 graus em algumas cidades gaúchas. E mais, o jovem finalista de Prêmio Internacional de Café vende a saca do grão por mais de mil reais em Minas Gerais. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Com altos custos de reposição e insumos, a Associação Nacional da Pecuária Intensiva prevê confinamento menor em 2020. Nós vamos já falar com o presidente da Assocom, Maurício Veloso, que está conosco. Maurício, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Kellen. Um prazer estar com você e com todos os seus ouvintes. Diga para a gente, há uma expectativa de confinamento menor do que aqueles dados divulgados pela Assocom ainda em maio, que apontavam para uma queda de 18% no confinamento em 2020 na comparação com 2019? Olha, esse dado de queda de 18% é um dado que nós ainda trabalhamos, que são os dados dos nossos associados. É uma base consolidada de aproximadamente 1.400 confinadores e também trabalhamos com outros dados, com dados do Rádio da Pecuária, com dados da Agrifato e a gente, da Scott também, e a gente procura fazer, além de um cruzamento de todos esses dados, a gente também procura ouvir muito a todos os publicistas em todas as regiões do Brasil e a gente tem acesso a praticamente todas elas. E nós encontramos, de fato, essa resistência, ou até melhor dizendo, essa precaução do pecuarista em não ingressar no confinamento, uma vez que eles estejam considerando quase uma aventura frente a tanta instabilidade. Você está dizendo que não há viabilidade econômica mesmo com um arroba beirando R$ 220, por exemplo, na B3? Pois é, essa arroba nominal, ela não emociona muito quem é do ramo. Nós já tivemos valores, se nós fôssemos corrigir os valores já auferidos pela pecuária, por exemplo, em 2015, esta arroba hoje deveria estar em torno de R$ 240, seria esse valor corrigido. O interessante é que, apesar de nós termos este valor nominal, que muitos consideram alto, ele é o segundo menor valor em dólar que nós temos na série dos últimos 10 anos. esses R$ 41,00 por arroba é uma verdadeira pechincha para o mercado externo e, sendo o segundo menor valor preferido, ele ameaça o pecuarista que utiliza a tecnologia, porque praticamente todos são os insumos utilizados, ou são insumos que ele compra também dolarizados, ou alguns que ele usa de produção interna estão absolutamente em oferta incomparável para os países estrangeiros. Então, hoje o pecuarista brasileiro, ele não tem uma situação confortável no que tange ao confinamento, a prática do confinamento. É preciso muito profissionalismo, muito cuidado para que isso não se constitua em prejuízo. Você está dizendo que ele não é viável economicamente para a maioria dos pecuaristas, dado o custo da reposição, vamos usar aqui o bezerro como exemplo, e dado o preço do milho, um insumo também utilizado na pecuária? Perfeitamente. Os valores que estavam anunciados na Bolsa agora, na última semana, entre R$ 220,00 e R$ 225,00, ou se falarmos em exatamente R$ 225,00, arroba para outubro, e você for confinar o boi hoje, você não faz nada mais do que trocar batatas, se você tiver sucesso em todo esse processo produtivo. Se acontecer alguma falhinha nesse processo, você com certeza vai ter prejuízo. Então, está muito apertada essa conta. Agora, como é que está a produção intensiva a pasto? Ela deve crescer bastante? Pois é, o ano passado nós tivemos uma tendência se consolidando do aumento do chamado confinamento. A pasto. E nós acreditamos, são dados do Rali da Pecuária e também nossos, que, por exemplo, aqui em Goiás, o número de animais confinados a pasto havia superado o número de animais confinados de forma convencional. E esse ano, a gente vê uma redução sensível na intenção de confinamento convencional e mais sensível ainda na intenção de confinamento a pasto. Os insumos, de fato, assustaram o pecuarista e fizeram com que a grande maioria, infelizmente, tivesse fugido da tecnologia. Então, você está dizendo que não vai crescer o confinamento a pasto e também nem o confinamento mais tradicional em 2020. Isso sinaliza esse cenário para 2020, Maurício? Como vamos começar o novo ciclo? Nós acreditamos que esse cenário de retração de oferta, ele permaneça salvo se tivermos uma sinalização segura de preços mais convidativos que permitam exercer essa atividade de confinamento com lucratividade. Se esses valores futuros não se consolidam, não aparecem e se essa queda de braço entre frigorífico e pecuarista permanece, o que acontece? O pecuarista, ele se assusta, ele se precaver e não ingressa na atividade. Então, é um momento que, devido a este equilíbrio entre oferta e demanda estar desfavorável à indústria, é importante que a indústria reconheça a necessidade do ingresso do pecuarista na tecnologia. E é o único jeito da oferta se manter regular, interessante e ela é absolutamente possível, só que de forma indispensável, justamente, a prática da tecnologia, a utilização de todas as ferramentas necessárias para a intensificação da terminação. Muito bem, agora uma última pergunta ainda sobre confinamento. O segundo giro vai ser melhor do que o primeiro? Eu gostaria de ver essa sinalização de melhora para o segundo giro, mas devido aos valores muito altos da reposição, devido a essa disputa pelo gado de reposição, por investidores que, às vezes, nem são pecuaristas, mas muita gente que foge dos investimentos praticamente negativos que tem nos bancos e partem para o ativo gado. Então, essa disputa torna o mercado de boi magro muito difícil para o pecuarista. Não basta isso, as diárias de confinamento hoje, elas giram em 10, 12, 12 reais e 60 por dia, e isso torna essa conta muito apertada. Eu também não vejo com otimismo um aumento de oferta para o segundo giro, repito, salvo se não houver uma sinalização consistente de valores mais altos para que o pecuarista justamente acredite e invista na atividade. O preço do arroz atingiu um novo recorde nominal, sem considerar a inflação na última semana, com um valor médio de R$ 65,04 por saca de 50 quilos do produto em casca lá no Rio Grande do Sul. No acumulado deste ano, a valorização já chega a 35,2%, segundo o levantamento feito pela consultoria COGO e Inteligência em Agronegócio. Nos últimos 12 meses, o preço do arroz subiu 51,4%, de acordo com o levantamento da COGO, Inteligência em Agronegócio. Só no acumulado de 2020, a alta chegou a 35,2%. Segundo a consultoria, a tendência é de alta nos preços do segundo semestre, com o consumo interno aquecido, o dólar em patamar acima dos R$ 5,00, expansando as exportações brasileiras que no último mês foram as maiores da história e com recuo das importações. A alta no preço do arroz também é indicada pelas safras em mercado. Na última sexta-feira, o valor na média no Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do Brasil, fechou em R$ 64,85, alta de 50,31% em relação ao mesmo período do ano passado. Em seis meses, o preço do cereal teve aumento de 34,89%. Vamos conversar com o Carlos COGO, diretor da COGO, Inteligência em Agronegócio, que explica para a gente o que aconteceu com o mercado do arroz. Foram vários fatores conjugados que levaram a essa situação, que é praticamente inédita. Não exatamente inédita, mas inédita talvez no sentido da combinação dos fatores que levaram a alta, que são dois, o aumento do consumo interno e o aumento das exportações, que no mês de junho passou, foram recordes históricos de 315 mil toneladas de vaso de casca. O maior volume já exportado em um mês pelo Brasil em arroz. E, Kellen, segundo motivo, o consumo interno. Quando disparou a pandemia, as pessoas correram para fazer estoque de produtos básicos, arroz, feijão, macarrão, e isso persistiu. As compras, acima da média, persistiram, e a gente acredita que isso vai persistir também, não só para o segundo semestre de 2020, mas também ao longo de 2021. Lembrando que o arroz perdeu 18 quilos per capita de consumo desde 1990 até 2019. Então, a gente estava vindo de um cenário em que o consumo do arroz caía, veio a pandemia do novo coronavírus, aumentou o consumo doméstico e aumentou também a demanda para exportação. Essa combinação de demanda aquecida com uma área que já estava reduzindo do plantio aqui no Brasil, ajudou a gente ver esse preço aí de R$ 65,00 na média de 2020, que é um recorde nominal. A questão que fica agora é, como isso impacta na decisão do arrozeiro aqui no Brasil? Vai ter aumento de área? Provavelmente, sim. Lembrando que o arroz tem uma questão estrutural importante. Nós temos 65% dos produtores que são arrendatários. Então, muitas vezes, nessa margem, que é uma margem positiva nesse ano para o produtor, que é proprietário e também é arrendatário, no próximo ano pode não ser positivo para o arrendatário, só para o proprietário. Então, realmente, a orientação da própria fedeira rosa, das entidades, é que não haja aumento de área, porque o mercado pode não assimilar uma oferta maior. A gente está exportando muito bem esse ano, está com o consumo interno muito aquecido, deve continuar nesse ritmo e o ideal é que se mantenha uma justa de ofertas humanas. Então, o aumento de área não seria uma atitude interessante para o lado do produtor. Mas tem algum estudo que já sinaliza essa intenção de aumentar a área? É, nós estamos fazendo as nossas pesquisas internas da consultoria aqui e detectamos um aumento, uma intenção de aumentar 4% a 5% na área do Rio Grande do Sul. Lembrando o seguinte, é muito importante lembrar o que você comentou. Nós plantamos, no ano passado, a menor área de arroz da história, que foi 1,6 milhões de hectares no Brasil. O Brasil tem mais de 6 milhões de hectares de arroz. E a cultura abriu tanto espaço para a soja, não exportava, houve uma grande mudança. O consumo caiu, mas o Brasil conseguiu se inserir como um grande exportador. E tudo indica que esse ano a gente está na cadência certa para ou repetir o maior volume da história em exportação, ou talvez até bater um recorde de exportação de arroz no Brasil em 2020. Pois é, mas essa questão da exportação tem a ver também com essa taxa de câmbio que supera 5 reais, que deixou o produto brasileiro competitivo, Kogo? Ou mesmo se nós tivermos um dólar acomodando-se abaixo de 5, eventualmente o arroz brasileiro ainda consegue ter competitividade em relação aos demais participantes do mercado global? Para alçar esse recorde nominal de 65 foi o câmbio. Mas tem que lembrar que lá fora, quando a pandemia eclotiu, os grandes países exportadores de arroz, índia, Tailândia, Vietnã, mercados estatizados onde a exportação é controlada pelos governos, eles vetaram as exportações. E o produto que disparou, o produto que estava botado a 450 dólares a tonelada de arroz beneficiado, foi a mais de 600 dólares a tonelada. Então havia um aumento do arroz em dólares e um aumento no câmbio, que é quase uma tempestade perfeita. Isso já tem um componente desse que já não está acontecendo mais. O preço do arroz em dólar já está caindo. Esse arroz tailandês mesmo que baliza o nosso preço aqui no Brasil, ele chegou a bater 600 dólares, hoje está a 485 a tonelada. Com o dólar alto, continua viável a exportar e vai continuar viável a exportar. Mas já não tem mais aquele amparo da alta do preço em dólares lá fora. Muito bem. Agora, para a gente avançar um pouquinho mais nessa conversa, temos visto em outras commodities agrícolas a negociação antecipada em patamares recordes. Produtores de soja, produtores de milho já fecharam um percentual acima da média dos negócios do ciclo 2021. A indústria do arroz, a cooperativa está fechando o negócio com o produtor nos patamares que a gente está vendo aí, a fim de dar mais previsibilidade. Como é que está essa situação? Não, lamentavelmente isso não ocorre, cara. Isso decorre do fato do... Não é... Eu não vou dizer que não ocorre, o pontualmente ocorre, mas não nos níveis que a gente vê, uma soja aí 40, 45% vendida antes da colheita. Coisas pontuais são feitas. Mas muito mais no sentido até negativo. O produtor fazer uma venda antecipada para se financiar com a indústria, porque não tem mais recurso para buscar custeio no crédito oficial. Não tem bolsa no arroz, não tem bolsa interna, não tem bolsa externa. A bolsa de Chicago é para arroz em casca, não é uma bolsa para fazer rede do arroz brasileiro. E a bolsa da Tailândia, em Bangkok, é uma bolsa para negociar no mercado esporte, no mercado físico. Então não tem bolsa, não tem como travar preço de arroz. É muito difícil. E nunca consegui chegar um consenso para isso, é muito difícil. Mas é provável que alguns negócios pontuais não forram. E quem puder se vender antecipado a um preço mais alto deveria fazer. Mas as ofertas vão ser muito eficazes nesse sentido, com certeza. Muito bem. Para a gente encerrar, a tendência do preço do arroz ainda em 2020, nesse momento em que os produtores vão tomar a decisão, e a sua perspectiva também para 2021, quando esse produto vai entrar no mercado. Exato. Altas mais moderadas do que existe agora. O consumidor já está batendo o limite dele de preço no varejo. mais moderado, a queda do preço exportado em dólares ameniza um pouco também a pressão de alta no mercado interno, deve continuar subindo o preço, só que já num ritmo mais lento. Para 2021, como o estoque de passagem vai ser muito pequeno, há condição para a sustentação do preço no patamar alto, se a gente considerar que o preço, que o câmbio vai continuar no nível alto, os estoques vão continuar em chutes, e a demanda interna deve continuar firme. A única coisa que pode não colaborar tanto é o preço internacional, que a gente deve se acomodar num patamar mais baixo. Mas ainda vai ficar com o preço de arroz acima da média histórica. Uma jovem produtora do município de Fervedouro, Minas Gerais, foi finalista em uma competição internacional de café, que tem o objetivo de identificar iniciativas inovadoras e sustentáveis feitas por jovens da América Latina e do Caribe. O café dela é vendido por cerca de mil reais em Minas Gerais. Vamos conhecer. Bruna Carolina da Silva ficou entre os finalistas no Prêmio de Inovação Rural Juvenil da América Latina e Caribe, que busca iniciativas de jovens que ajudam na inovação da produção no campo. A disputa teve oito categorias, e o café especial da Bruna concorreu ao Prêmio Geração e Renda. Isso quer dizer que esse café ajuda nós aqui na roça a gerar renda, e é um café especial, então ele agrega valor nele, sendo especial. O nosso café aqui, além de ser cuidado, um cuidado todo especial com ele aqui no terreiro, ele tem a pontuação acima de 80 pontos, que aí é considerado um café especial. A produção do café é feita de modo artesanal e com mão de obra familiar. Os nossos cafés são colhidos, todos maduros lá na lavoura, só os grãos maduros. A gente traz ele cá para o terreiro, lava ele na caixa d'água e depois joga ele aqui no terreiro suspenso, que ele está longe do chão aqui, não recebe umidade. A gente tampa toda a noite para ele não receber sereno também e cata todos aqueles verdes que ainda vieram. A gente faz a seleção desses grãos aqui pela terceira vez. Primeira vez na lavoura, segunda na caixa, terceira vez aqui e depois de limpo a gente ainda tira os defeitos que ficaram nesse café para a gente empacotar ou para a gente vender ele cru para a cafeteria. O nosso café, a saca dele sai a mais de mil reais, a gente agrega valor nele, o preço normal está a 400 reais, a bebida dura e a gente agrega valor no nosso café com a pontuação dele, com esse cuidado. A iniciativa trouxe para nós aqui a geração de renda e além também do melhoramento, a gente melhora a nossa vida aqui no campo. Que bacana, parabéns Bruna pela conquista, indicada aí um prêmio internacional e ainda consegui vender a saca por mil reais. Lembrando que nessa região aí os preços praticados estão ao redor de 400, 400 e um pouco. A gente vai atualizar inclusive os preços na sequência, mas gostaria aqui de agradecer a Bruna e parabenizá-la pela conquista. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br Acesse canalrural.com.br